Olha, esse recurso foi liberado ontem por meio de uma medida provisória. Essa medida provisória foi publicada ontem à noite. O crédito extraordinário será repassado a empresas de ônibus para custear a gratuidade no transporte coletivo para idosos com mais de 65 anos nos estados e municípios. De acordo com o texto, o fundo também vai cobrir despesas com o auxílio emergencial para caminhoneiros e taxistas. Esses benefícios, lembrando, começaram a ser pagos agora, neste mês de agosto. Esta ação já estava prevista em uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional no mês passado, que, entre outras medidas, também expandiu o programa Auxílio Brasil. Segundo o governo, o objetivo é auxiliar a população mais vulnerável e reduzir os impactos sociais do aumento no preço dos combustíveis. O Ministério da Economia esclareceu que a liberação desses recursos não afeta o teto de gastos e nem o cumprimento da meta de resultado primário.